Tem jogador chegando e tem jogador saindo do Ceará. No vídeo agora eu vou falar um pouco sobre isso, sobre Ilso, e também um pouco sobre a repercussão do jogo, né, do clássico contra o Fortaleza que o Ceará venceu. Mas antes de trazer essas informações e conversar um pouco com você sobre o mercado da bola do Ceará, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito pra divulgar o conteúdo do YouTube, pega este vídeo e recomenda pra muito mais pessoas, e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Ceará. Então deixa o teu like aqui assim o YouTube entender que tu quer mais conteúdo como este e vai te recomendar mais conteúdos como este aqui de vozão. Então já deixa o teu like no vídeo que ajuda muito pra divulgar o conteúdo. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco aqui das informações dessa quarta-feira de Ceará. Bom, Ceará venceu o clássico rei contra o Fortaleza. É um pensado extremamente importante, na minha opinião, precedente de temporada, 2x1 numa equipe que vai jogar Libertadores da América. Isso mostra a força do time do Ceará. Eu acho que o time do Ceará tá longe de ser um time ruim. Eu já falei isso aqui no canal. Muito pelo contrário, eu acho que pra competição principal do ano, que é a Série B, tá ótimo. Mais do que isso, é o melhor elenco da Série B, na minha opinião. Não é uma Série B que tem grande diferença de elencos. É uma Série B nivelada. Não é super melhor que os outros elencos da Série B, mas é o melhor elenco. É o time pra subir. É o favorito ao acesso. Nem vou falar em título aqui, porque título da Série B é subir. É o principal. E acho que o Ceará é um dos favoritos. É o favorito ao acesso. Vai ser algo muito fora da curva se o Ceará não conseguir o seu acesso. E acho que fez um bom trabalho em contratar o Morinico, que é um treinador que conhece esse tipo de competição e organiza muito bem os seus times. E ele falou depois da vitória sobre o Fortaleza. Confere aí as respostas do Morinico na coletiva de imprensa. Temos que ter em conta que esse grupo, esse grupo novo, realmente muita gente nova, nós mesmos somos novos. Então, tarda tempo em conhecê-se um e entrosar-se, tanto dentro como fora do campo. Hoje fazemos um comparativo com o ano passado, por exemplo, do time mais titular que estava jogando, por exemplo, só o Richardson, um do ano passado que estava jogando, que se mantém no time. Castillo, que alternava bastante. Eriki, que alternava também. E o Richard também, que em alguns jogos alternavam. Então, é um grupo novo que se está conhecendo. É um grupo que dia a dia se está fazendo mais família, que é o que precisamos ser, ter um só objetivo. E hoje eles demonstraram, não somente dentro do campo, mas fora também, de que é um grupo que quer realmente o melhor, que quer chegar aos seus objetivos, e que está focado em ser, não um bom equipe, mas um grande grupo. Primeiramente, damos todo o mérito aos jogadores. Não importa o que um fale, por mais que sepa falar muito bem, se o jogador não está disposto, se não quer, é difícil. Eles quiserem, eles cediram tudo, se entregaram tudo, absolutamente tudo. Então, o mérito deles é essa parte. Prefiro entregar a eles. E o outro, sim, fizemos um jogo, onde começamos a posicionar melhor a nossos atletas, trocamos de sistema hoje. Começamos com um 4-4-2, que Castillo fazia um com Victor, mas em jogo em si ele ia para a esquerda, e o Arthur subia. Então, gerávamos superioridade nas costas, e aprovechávamos um pouco melhor a velocidade de Janderson, a força de Victor, e o que Eriki também gera, muita velocidade, muita habilidade também, assim como foi o penal. E a isso agregamos pressão controlada, que vários balões pudimos recuperar, e pudimos marcar essa diferença a começo. Mas também, tem que ser inteligente e resaltar que, a partir do 2-0, Ultimi se cuidou um pouco mais, exageradamente para mim, nós conseguimos ficar com zero no primeiro tempo. No segundo tempo, a ideia era, uns 15 minutos, manter o resultado, jogar um pouco mais, mas, Fortaleza foi com todo, nos fez o primeiro gol, e a partir daí, tivemos que apelar a outros jogadores um pouco mais descansados, para fazer o mesmo trabalho que estavam fazendo os demais. A estratégia só foi anular e aprovechar, o fizemos por momentos, acho que erramos várias situações também no segundo tempo, que poderíamos decidir melhor, mas o importante é valorizar, enfrentamos a um grande rival, um rival preparado, um rival que nos leva a vantagem, por tempo de treinamento juntos, e não estamos correndo de atrás. Eu tomo assim, assim como falei com os jogadores também, para mim, isso que recebieron agora, é somente um compromisso, não é um trofeo, é um compromisso, e gostaria que seja um compromisso de união, não somente entre nós, com a nossa torcida que hoje acudiu, que foi muito importante, que realmente tinha uma força importante, e é um pouco a resposta a uma motivação, que talvez me perguntaram há um tempo, que os jogadores hoje se entregaram com todo, sintieron esse calor, empuje de nossa torcida em todo momento, que seja um ponto de união, e comprometimento de todos, para fazer cada dia melhor a este time, e que esse time nos leve a conseguir os objetivos que buscamos nesse ano. Bom, agradeço a sua pergunta, é muito injusto falar de um único jogador, com o jogo que se fez, que todos se entregaram e todos dieron o melhor, então, seria muito injusto falar de um jogador específico, em este caso, Kaique. Prefiero resaltar a atitude de todos, cada um cumpliu com o que tinha que fazer, na função que hoje se solicitou, porque aí sim, mérito ao jogador, porque realmente está cubriendo um setor, que os rivales têm muita habilidade e velocidade, e ele está fazendo muito bem, realmente, como Céfalo, saiu por Caimbra, esperemos que só seja isso, foi um jogo desgastador para todos, repito, resaltar a labor dos jogadores, resaltar a todo o equipo, não somente os que jogaram, o banco estive muito ativo, muito ativo, todos querendo e desea o caminho. Na parte, já havia falado que a parte política nos mantemos um pouco ao margem, mas, sinceramente, nos afecta também, porque estamos dentro da estrutura do clube, mas, temos que focarnos no dia a dia, no que queremos, no que vamos fazer nesse ano, hoje foi importante, novamente, foi importante, é bom que a confiança cresça, e a partir de demonstrado, de lo demonstrado, então, hoje era um jogo especial, porque é clásico, já havíamos falado disso na coletiva anterior, clásico importante, ante Timmy, bem preparado, foi um bom clásico, um bom jogo, e é um momento de, de disfrutar agora, e de que cada vez se sume mais, optimismo e positivismo, a lo que estamos faciéndonos aqui a Comins, bom, a questão de, não somente de Guilherme, de todos, o que falei, o comprometimento, aqui, somos um equipe, um Timmy, que todos tem que brigar, para recuperar o balão, que todos se tem que entregar para jogar, e a cada uma dessas questões, entregar a habilidade, que cada um tem, por o que se lhe contratou, então, se estão entregando em todo, estão agregando essa parte importante, de contagiar, de entregarse todo, e lhe sumam, a qualidade de cada um, o de Barley, sim, nos dá a possibilidade, ele vem contratado como lateral, mas ele nos dá a possibilidade, que ele possa jogar também, nas extremas, tem muita velocidade, um cara que, que já conozco bem, e ele também, a mim, talvez seja uma vantage, talvez não, não sei, mas como falei com ele, a confiança está, mas ele tem que ganharse a posição, ele tem que demonstrar, assim como cada um, de quem está aqui, de que merece, a oportunidade de ser titular, e estar em um time grande, assim como se faz. Primeiramente, precisamos descansar, que merecidamente, vamos a descansar, e depois temos todo um equipo detrás, o clube está muito preparado nessa parte, a parte de recuperação, a parte de nossos, nossos chefes, vamos a dizer, o departamento de futebol, todos os cozinheiros do clube, todos envolvidos em uma recuperação, e que o jogador este o mais, o mais melhor, possivelmente, recuperado, porque aí vai um pouco a parte de fisiologia, a parte de fisio, os médicos, o jogador, que é importante, o jogador que se entrega toda essa recuperação, os dois turnos de trabalho de eles para estar pronto, o esforço que estão fazendo para estar no plantel novamente. É um trabalho em conjunto, realmente, que o clube temos que destacar, muito bem preparados, todos para esse ano, por suposto, melhorando também em cada dia, reconhecemos que não somos perfeitos, mas sim, queremos melhorar cada dia, e isso é um ponto importante para evoluir. Se achamos que já estamos bem, vamos ficar por o caminho, precisamos evoluir, repito, um bom jogo, um clássico, estou feliz, mas também estou preocupado por o jogo, então, momento de desfrutar, sim, é agora, mas também pensar no futuro. Bom, Vina está de saída para o Grêmio ou para o São Paulo. O André Cury falou ali que tem dois times negociando para a ESPN, falou que ele não fica no Ceará, já era algo que a gente tinha antecipado aqui, tinha a questão, vai treinar, vai jogar, vai começar a temporada, e muita gente até me criticou, não, tu não sabe de nada, ele vai ficar no Ceará, ele está no Ceará. Cara, era meio óbvio que ele não continuaria no Ceará, era bem óbvio que ele não continuaria no Ceará por uma questão de mercado, uma questão de negociações, e o Ceará conseguiu segurar um pouco mais essa negociação para não se desesperar, e acho que fez bem, acho que o Ceará lidou muito bem com a situação do Vina, acho que deixou externo o que tinha que ser externo, e foi trabalhando quem realmente precisava ser trabalhado. A informação do Thiago Fernandes do Portal Gol é de que o Grêmio tem um acordo verbal pelo empréstimo do jogador de um ano. Ah, uma possibilidade, eu acho que o Vina ajudaria tecnicamente tanto o Grêmio, tanto o São Paulo, eu acho que ele se encaixa muito bem no estilo de jogo do Rogério Senne, se encaixa muito bem para o Renato, para ser esse meia, para ser essa opção de meio campo, que eu acho que falta no time do Grêmio, tanto para brigar por titularidade, acho que ele seria titular no elenco do Grêmio hoje, tanto para ser uma opção, eu acho que ele poderia ser um meia atacante, um segundo atacante atrás do Soares, e como ele é um jogador que finaliza muito bem, não tem medo de finalizar, eu acho que geraria muito espaço para ele, então, acho que seria muito bom para a carreira do Vina, tanto o Grêmio, tanto o São Paulo, acho que são dois times que ele se encaixaria muito bem, no Rogério, no estilo total do Rogério, no Grêmio, porque tem essas características aí que não te dariam muito certo para o Vina, acho que seria uma boa temporada dele no time do Grêmio. Quem é do Grêmio e pode fechar com o Ceará é o Pedro Lucas, informação do GE de que existe uma negociação pelo empréstimo desse jogador, jogador qualificado, campeão do mundo, 17 com a seleção brasileira, mas que não vingou até agora, 20 anos de idade, até agora ele não conseguiu ter um grande destaque na sua carreira, pouco espaço, muito se fala da parte física do Pedro Lucas, porque é magrinho, é franzino, mas muitos falam que esse é o biotipo dele, não tem muito o que mudar e é um jogador que ainda não conseguiu o seu espaço no profissional, ele até mudou um pouco já o seu biotipo, a sua forma, não está mais tão mirradinho, mas é um jogador que ainda não conseguiu se adaptar ao futebol profissional, na minha opinião, qualidade não falta para o Pedro Lucas, ele é um meia muito talentoso, lembra até um pouco o D'Alessandro em alguns momentos, que era um jogador mirradinho, quem já viu, já tinha oportunidade de ver jogo e também já esbarrar em Porto Alegre com o D'Alessandro, ele é pequeno, o D'Alessandro é um cara pequeno, mago, mas que dentro de campo consegue se colocar muito bem, o Pedro Lucas tem mais ou menos esse perfil, então é um jogador que qualidade não falta para o Pedro Lucas, o que falta realmente é ele conseguir fazer essa adaptação, fazer essa virada para o futebol profissional e conseguir entregar a parte técnica deles, vai ser com a parte física que ele vai conseguir dar essa virada para o futebol de hoje em dia, se é uma questão tática de encaixar ele da forma certa no time profissional, a gente não sabe, mas de fato o Pedro Lucas tem muito futebol, ele tem muita qualidade, é um meia realmente muito qualificado que pode até fazer mais de uma posição, mas ele ainda não conseguiu converter isso para o futebol profissional, vamos ver se o Ceará consegue fazer isso, acho que é uma boa aposta de empréstimo por um ano, traz um jogador de qualidade que ainda falta esse ponto, mas tu tem um elenco já forte, acho que o Ceará tem um bom time para fazer uma série B, botar ali agora uma aposta ou outra no elenco, eu acho que pode ser bem benéfico para esse time do Ceará pensando no longo da temporada, se der errado, não dá tanto prejuízo assim, é um empréstimo, não vai custar caro e se der certo, pode ter ali um titular para a temporada bem qualificado, mas enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, conhecem o Pedro Lucas, acham um bom jogador ou em tanto assim, e sobre a saída do Vina, onde tu acha que seria melhor para o Vina ir, para o Grêmio ou para o São Paulo? Comenta aqui embaixo a opinião, muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau. Tchau.